Muita fibra, galera. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha a feminha dela, galera. Olha o casalzinho aí, ó. Bora dar aqui, ó, não tá briga. Olha isso aí, galera, ó. Olha esse show aí, ó. Chamando a colega para o abrigo, o bradocão. E a fêmea gostou, rapaz. Olha a fêmea. Olha a fêmea. Um... Tchau. A minha colheira essa solta aí já tá rinchada, galera. Como ela fica no rasante, ó. A minha colheira 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 E aí, galera, quem adivinha por que ele não tá descendo mais na gaiola? Hein? Olha, ele só fica voando alto aí, ó. Ó, tá vendo? Ele não para mais na gaiola. Por quê? Quem adivinha por quê? Hein, galera? Ele tá doido querendo pegar, ó. Só que ele não para mais na gaiola. Por que será, galera? Alguém? Alguém adivinha? Bom, deixa nos comentários aí, galera. Comenta aí. Olha lá, comenta rapidão. Eu vou esperar aí um minutinho. Se eu comentar. Comenta aí um minutinho. Comenta aí um minutinho. Comenta por que o coleiro não tá vindo mais na gaiola, galera. E aí, já comentou? Agora eu vou dizer. Galera, a coleira é tão forte que ela vinha na gaiola. Vocês viram, né? Tinha que correr pra ficar afastando porque a bicha não saia da gaiola, né? E vocês sabem que aqui no que eu tô aqui é próximo do ninho dela, né? Beleza. Galera, ela veio, brigou com o Braddock, grudou uma com a outra ali, rapaz. O Braddock grudou a perna dela e puxou pra dentro. A bicha ficou enroscada aqui atrás, galera. Nem deu tempo de eu gravar. Ela enroscou aqui atrás assim, ó. O Braddock segurou a perna dela e ficou pendurada, galera. Eu vim, peguei ela de mão. Tirei uma foto aí. Vou pôr a foto aqui, galera. Vocês dão uma olhada aqui, ó. Vou pôr uma foto aqui. Tirei a foto e soltei ela de novo. Ó, agora ela não vem na gaiola, galera. Tá vendo? Ela tá mais assustada, mas com medo, né? Tá vendo aí, galera? Olha como ela fica rodando, ó. Ela fica rodando, mas ela não vem na gaiola. Tá vendo? Mas, ó, tá cantando, tá com a mesma fibra. Que grudou, galera. Se ela não tivesse soltado ali, ia quebrar a perna dela. Ela tava se batendo, velho. Pelo menos, galera, agora fica um pouco mais difícil dos caras que vêm, às vezes, pra pegar o passarinho, pegar, entendeu? Que se ela grudou o caminho aí, provavelmente ela poderia ter grudado contra a coleira aí e o cara pegar a coleirinha, entendeu? Ó como ela tá se arrumando, tá vendo? Arrumando as pernas. Galera, a coleira é tão forte que eu peguei ela de mão, velho. Ela grudou o caminho aí, ó. O brudacão é foda, velho. Puxou o bichão pra dentro, segurou. E caramba. Essa foi top, galera. Que puxada a mão, você. Eu vou pôr aí a foto aí pra vocês verem aí, galera. Beleza? Ó, ela não veio mais na gaiola, galera. Ela fica assim, ó. Voando, ó. Ó, só no rasante. Mas ela tá com medo. Nem que eu me distanciar, não é por causa de mim, não. É por causa do bradocco mesmo, cara. Ele puxou ela pra dentro ali, grudou, velho. Ela ficou pendurada, mano. Ó. Ficou pendurada, se batendo, e o bradocco não soltava, não, mano. Cê é louco. Dessa vez a vantagem não foi a da solta, não, meu. O bradocão. Ai, caramba. Peguei ela com todo cuidado, né, galera. Certinho. Tirei a foto rapidinho pra vocês verem aí. Que não é mentira. E já soltei ela já pra não sentir, entendeu? Mas mesmo assim, ela tá esperta com o bradocco agora, velho. Ó, bicho, é forte demais, né, galera. Pensa num coleiro solto, brabo, forte demais, pardo ainda, hein, galera. Ó. Ela só pica no canto, galera. O bradocco tá demais, cê é louco, mano. Nesse mesmo vídeo aí, cê vai ver que no início a goleira vem, fica grudando na gaiola, galera. Pode ver, viu no que viu no início aí, grudou bastante na gaiola. Aí, aconteceu o que aconteceu aí. Já pausei o vídeo. Eu achei que não ia soltar, galera. Eu achei que... Tinha machucado ela, tinha enroscado na gaiola. Mas, na verdade, o bradocco tinha segurado ela por dentro, mano. Ele segurou a perninha dela na... Sabe a tala? Ele abraçou a perna dela pela tala, mano. É como se fosse bater, velho. É isso aí, galera. Mais uma puxadinha da hora, beleza? Ó, esse vídeo aí merece um like, hein. Se gostou do vídeo mesmo, galera, já deixa o seu like aí, ó. Não esquece não, isso daí vai ajudar bastante. O vídeo aí vai alcançar bastante pessoas aí, beleza? Eu acredito que não é sempre que acontece isso, né? Se já aconteceu isso com você, comente também aí no... Embaixo aí do vídeo aí, beleza? É nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Fui. Dá um cantinho, meninão. Pra galera aí. Isso. Mais um. Isso. Só picando o canto, galera. Coelho do monstro. Ó. Falou. É nóis.